Olá, seja bem-vinda ao canal Segredos da Argélia. Curte, comente, compartilhe e inscreva-se. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Eu me chamo Fernanda. Bom, vocês estão vendo que a terça da pergunta é a terça da história, né? Então, vamos lá, vamos meter aqui. Tá falando? Vamos falar. Boa noite, Fernanda. Moro no Brasil. Conheci um argelino faz nove dias. Nossa, gente, tá há poucos dias, hein? Em um site de amizade que mora em Argélia. Segundo ele, é solteiro. Ele diz que mora com os pais e irmãos. Mandou foto dele, da irmã, diz que tem uma loja de garagem que arruma carro e limpa. Diz também que já foi casado, mas não deu certo, pois a esposa não gostava de saliência, tá? Ele não tem filhos. Diz que quer casar e ter filhos. Diz-se que já brincou bastante e agora quer coisa séria. É difícil de acreditar. Sou arisca. Ele disse assim do nada em uma foto minha. Eu gosto de você, sabe? Quero ir te conhecer daqui seis meses. Eu disse a minha cultura e disse que não é rápido assim, não. Aí expliquei bem minha cultura, o que é importante pra mim. Disse também que achei ele bonito, mas ainda não tenho sentimento. Ele disse que queria uma pessoa carinhosa, meiga, amorosa, gentil, pois a ex não era assim, não olhava pra ele. Só falava eu te amo depois da saliência. Eu disse que quero continuar como sou no Brasil. Livre como um passarinho. Quero sair, quero viver. Quero ver a minha família e filha. Não quero marido que me prenda, que não me deixe viver. Ele disse que ele trabalha, eu fico em casa. Eu disse, eu também quero trabalhar. Ele disse, trabalhar comigo na loja, ué. Eu disse não. Disse que se ele souber esperar e eu sentir algo por ele, quero ficar aqui no Brasil. Ele disse que tudo bem, ele abre uma loja aqui e fica aqui. Disse que é forte e otimista. Ele não tem Facebook, no Instagram. Pedi um vídeo, ele enviou o dele. Queria conselhos e ajuda, pois conversamos bastante em português. Ele sabe francês e só. Gosto da beleza, da educação, mas preciso de tempo. Ele disse que em seis meses vem pra gente se conhecer, falar de coisas pro casamento, etc. Falei pra ele, calma. Ele disse que não quer ficar um ano conversando pra casar. Ele disse que vai ficar num hotel por alguns dias, a gente sai e se conhece. Juro. Eu sinto vontade de tentar e medo. Ao mesmo tempo, eu tenho 35 e ele 39. Conversamos pelo zap, mensagens de áudio. E ele grava vídeos. É, peraí gente, peraí. Ele grava vídeos pra mim. É gostoso, mas a cultura dele é restrita. Ele é muçulmano, sunita. E segue a religião dele. Eu não serei obrigada a seguir, assistir todos os seus vídeos, mas tenho medo. Será a pessoa ou não? Ele disse, é... Eu vou te pedir em namoro, te pedir em casamento pros seus pais. A gente se casa no campo, algo simples. Cultura não casa na igreja. Diz que gosta de trabalhar, é forte como um viking. Eu penso em deixar o sentimento dele entrar, mas o medo é maior. Me ajude. É... Me deixou o zap dela. Gente, eu não adiciono ninguém no zap, mas respondo todas as pessoas lá no meu Instagram. É só me chamar. Gente, que fôlego, né? Vou beber uma água. Olha, ele fala demais, né? Vamos combinar. Ele disse, ele disse, ele é muito... Ele tá muito empolgado, então ele tá falando demais. Mas é lógico, empolgação não é amor, empolgação não é responsabilidade, empolgação não é dinheiro no bolso. Enfim, empolgação é empolgação. Ela vem e passa, né? Ele tá tão empolgado e ela também está muito empolgada, né? O que que tem de incomum e dois empolgados? Todo mundo com os pés nas nuvens, né? É só projeto. Projeto, projeto, vocês estão vendo, né? Isso aqui é o reflexo de um relacionamento baseado na empolgação, né? Primeiro de tudo, a gente tem que pôr o pé no chão. Quantos dias estamos conversando, hein, minha amiga aqui? Nove dias, ponto final, né? Nove dias. Nove só. Não tem mais nada aí. O que que vocês se conhecem um do outro? Nada. Ah, ele disse, ele disse, tá. Então precisa tempo, né? Tempo ao tempo. Outra coisa que não tá legal. O meu amigo aqui grava vídeos pra ela. Isso não tá legal, né? Como é que você grava vídeos? Tem que fazer chamada de vídeo. Gravar vídeo, o vídeo pode ser de qualquer pessoa. Pode ser vídeo dele próprio? Pode. Mas pode ser vídeo que ele pegou de uma outra pessoa e tá usando como o dele, né? Se passando por ele. Então, isso não pode, né? Vídeo tem que ser vídeo ao vivo, não vídeo gravado. Não tá legal. Ele mandar vídeo gravado é a coisa que eu achei mais perigosa. No entanto, é a resposta, gente. É a mesma do vídeo anterior. Você não pode pôr os pés pelas mãos. Tem que parar com essa empolgação. Que pôr seus pés no chão. Que você tá viajando. Você diz aqui no vídeo que você não quer se envolver, se prejudicar, mas você já tá mais do que envolvida, sabe? É melhor você procurar vídeos sobre autoestima pra você assistir vídeos no YouTube, tá? Porque essa questão aí, você tá tão empolgada com ele, porque assim, ele tá te propondo coisas diferentes, ele tá te propondo uma vida baseada numa cultura que você não conhece. Porque por mais que você fale, ah, eu quero viver como no meu país, quando você se casa com ele, a sua relação vai ser intercultural e isso não tem como fugir. Então, você precisa entender como é a cultura dele. Você precisa ler vídeos sobre autoestima. Tem muitos psicólogos que fazem vídeos fenomenais. Por quê? Você só vai poder se encontrar nessa relação quando você se encontrar consigo. Ponto final na outra linha, tá? Aqui no canal, provavelmente, eu acho, tá? Como eu tô gravando esses vídeos antes, pode ser aí que todas as quintas vocês vejam vídeo de autoestima, vídeos de si próprio, né? Pode ser, não sei. Mas é isso, pessoal. É preciso saber viver. Não adianta você estar empolgada desse jeito, ainda até procurou um canal no YouTube, escreveu pra mulher, porque a empolgação lá tá tinindo. Tá lá 500 km por hora. Tempo ao tempo. Como você conhece ele o mais rápido possível? Não adianta. Porque um dia tem 24 horas. Você não pode acelerar conhecer uma pessoa. A gente tem uma mania de querer tudo pra ontem. A gente vive numa sociedade agitada, completamente descontrolada, em vários processos psicológicos ao mesmo tempo, vários gatilhos, muita ansiedade, né? Todo mundo muita ansiedade, comendo demais porque é ansioso, correndo, correndo, sabe? Correndo, correndo pra nadar na areia. Porque quando acaba o dia a gente morrer na areia, né? Quando acaba o dia a gente simplesmente vai dormir. Se você é agitado, você vai dormir. Se você não é, você vai dormir. É isso. Então não adianta. Não adianta. Tem coisas que não existe como ser diferente, né? Conhecer uma pessoa é assim. Gente. Falei também demais, né? Breve mais um vídeo. Filha mena, salam aleikum, bye bye. Falei também.